O Brasil é meu Olha aí, rapaz! O Brasil é meu de um futuro Eu não sei o que eu sou 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 Eu não vou sofrer Eu não vou chorar O meu amor O vento me matar Eu não consigo brincar Sem o teu amor Não vai assim Pode até me amar Sei que não mereço Esse pico não vou Eu não sei o que eu sou Eu não vou chorar Eu não sei o que eu sou 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 Eu não sei o que eu sou